Olá, ótima tarde, quintou, quintou no nosso Bande Mulher, na tela da Bande Paulista, e uma quinta diferente, hoje aqui com gostinho de sexta-feira. Ele está por aqui hoje, meu amigo Gerson Brito, por quê? Dei uma missão pra ele. Falei, amigo, o seguinte, olha, o interior paulista tá cheio de festas de peão, exposições, rodeios, mas e essas altas temperaturas que a gente faz com isso? Dá pra colocar aquela bota, deixar de lado a roupa de couro, ai, 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 daqui a pouquinho várias dicas pra você que quer arrasar no look, nas festas de peão, nas exposições em todo o interior paulista, tá? Além disso, claro, dica do Nutri pra puxar a nossa orelha e nos ensinar também a manter o foco direitinho e ter resultado também. Hoje vamos falar sobre suplementação e ainda hoje também atividade física para crianças, é, pode melhorar aí a saúde cardiovascular dessa criança, tá? Sua criança aí tá ativa? Conta pra mim. Vamos então começar o nosso Bande Mulher, bora lá, roda a vinheta que eu tô doida pra começar. Tô falando que eu adoro ao vivo, ao vivo é isso, a gente enrosca, gagueja, mas vai, viu? Adoro, ó, inclusive, obrigada já pela sua companhia, já passei o olho aqui no nosso WhatsApp, já vi que tem bastante gente participando, quero saber se você vai nesse final de semana curtir alguma festa, curtir alguma expô, tá? Ó, vamos pra São José do Rio Preto falar com o nosso Nutri, doutor Marco Aurélio, vai falar hoje sobre suplementação. Quem gosta aí de tomar a famosa creatina, coloca aí direto na boca sem diluir no copo? Será que tá certo ou errado? Isso e muito mais, ele vai nos ajudar agora. Oi, Samara, tudo bem? Tô aproveitando esse cenário muito bonito aqui, o céu azul que fazia muito tempo que a gente não via, não é verdade? E eu tô aqui pra complementar o assunto que a gente falou da semana passada, que a gente falou sobre suplementação, mitos e verdade. Se você não viu esse vídeo, vá lá no nosso YouTube e dá uma olhadinha que tá muito legal. E o que eu quero falar hoje? Qual que é a dificuldade de muitas pessoas hoje em dia? É como tomar a suplementação, não é verdade? O gosto, às vezes é a água no pó que não fica muito legal, às vezes você mistura um leite e o leite não faz bem pra você. E aí eu vou dar três dicas importantes. Primeiro, suplementação em pó, como por exemplo, a creatina, ela pode ser utilizada em forma de gelatina. Isso mesmo. Pega uma forminha de gelo, que é aquela que você utiliza no seu dia a dia, tira todo o gelo de lá, faz a gelatina, coloca o líquido da gelatina em todos os cubinhos e coloca uma medida de creatina em cada cubinho desse. Isso vai fazer com que você coma uma gominha dessa por dia, que vai render muitas porções ao longo da semana. Não vai ficar muito mais gostoso? Ainda você pode fazer o sabor que você quer. A segunda dica é pra você tomar o ômega 3. O ômega 3, muitas pessoas reclamam de tomar ele, e aí a cápsula às vezes estoura no estômago e aí sobe, às vezes o gosto de peixe, a pessoa fica rotando. Isso que chama retrogosto. O que você pode fazer? Você toma o ômega 3 sempre depois de uma grande refeição. Então almoçou, já toma o ômega 3. Jantou, já toma o ômega 3. Isso vai fazer com que se porventura a cápsula estourar ou alguma coisa nesse sentido, o gosto de peixe não vai subir e não vai te incomodar. Tudo bem? E a minha terceira dica, que é muito importante, é o famoso whey. O whey a gente tem vários sabores. E vamos pensar que o whey é sempre um sabor doce? Então você sempre vai utilizar às vezes pra fazer um bolo, um bolo de caneca, um brownie. Essas receitas você consegue muito fácil na internet. Agora a dica de ouro é você comprar um whey neutro. Exatamente, não é sem sabor, é neutro. Porque o whey neutro vai fazer com que você coloque essa whey em qualquer preparação que você queira fazer. Salgada ou doce, você pode fazer um bolo, você pode fazer uma banqueca, você pode colocar na fruta, colocar a veia junto, o mamão, por exemplo, que vai subir o gosto, o iogurte. Então é muito importante o whey neutro. Tudo bem? Essas foram as três dicas legais. Complementa com o nosso vídeo anterior no programa da Samara do Bando de Mulher. E logo, logo eu estarei aí. E tem novidade chegando aí. A Samara vai dar uma introdução pra vocês. Fica a dica do Nutri e até a próxima. Adorei, eu tô firme no projeto Samara. Samaravilha. Samaravilhosa. Adoro. Também tá, né, Mica? Samagnífica. É, adorei. Boa tarde. Boas tardes, meu amor. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Falei, você pode dar um pulinho aqui, por favor? Porque a gente tá com dúvida, tem expô, tem rodeio, 40 graus na sombra. Verdade, uma ajuda grande, gente, porque hoje a sua vida vai mudar. É, dá seu boa tarde. Claro que eu dou meu boa tarde. Vem cá, bem perto do televisor ou do celular. Eu quero dar meu boa tarde pra você, príncipe e princesa, reis e rainhas. Tudo bem com vocês? Sextou, nada. Sextou, sextou não, quintou. Quintou e eu tô tentando descobrir como que eu coloco meu tablet no silencioso. É verdade. Porque ele tá assim, ó, tan, 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 tan. São muitas mensagens, é. Você sabe que hoje é quinta-feira eu tô mais que perdido, né? Gente, se eu der um fora hoje pra falar da quinta-feira, achando que é sexta-feira, me perdoem. Mas uma coisa eu tenho certeza, que calor que tá fazendo, né? Que calor que tá fazendo. Boa tarde, Samara e Brito. Boa tarde. A Neuza, de Presidente Prudente, já tá aqui com a gente. Oi, Neuza. Vamos ver, Rafaela tá mandando boa tarde pra gente, falando que tá muito calor. Tá mesmo. Tá muito. Aqui no estúdio, às vezes o pessoal vê a gente assim de blazer, né? Vê a gente aí. Todo chique, é. Mal sabe depois que sai daqui. Mas aqui tem ar-condicionado. É muito gelado. Mas lá fora, quando a gente sai daqui, é outra realidade. É bem gelado, gente. Eu acho que as pessoas pensam, né? É verdade. Gente, o Gerson, todo daquele jeito, é um calor que faz. Mas aqui é muito gelado. A gente tem uma oportunidade. Onde é Samara? Essa louca vai de blazer uma hora dessa. Aqui dentro a gente tá no ar-condicionado e a gente fica chique pra vocês. É, eu não transpirei nem um pouco. Muito chique, bem. Meu amigo, eu coloquei a minha joia, meu broche chique, meu anel de luxo. E assim. De milhões. Gostei. Obrigado, meu amor. Ó, vamos falar hoje, então, sobre alguns looks aí pra gente ir pra expor, pra rodeio. Porque não tem como abrir mão da bota, né? Então, eu não sei. Eu vou ter que falar durante as fotos, né? Mas dá pra ir. Não dá pra ir de salto fino de escarpão. Ai, amiga, tem tanta coisa que eu preciso comentar hoje a respeito do clima e dos looks. E querendo ou não, nós ainda estamos no inverno. Sim. Então, tudo bem usar bota. E que inverno mais estranho, né? Fez tanto frio e de repente agora... E aí, será que bota... Pode usar bota? Pode ou não pode? Não pode. Sandália, escarpão... Vou fazer uma pausa aqui, primeira pausa do dia. Vou deixar você aí com curiosidade e participe daqui a pouquinho, tá bom? Eu volto com muito mais. Enquanto isso, enquanto eu entro no intervalo, vou tentar colocar meu tablet no silencioso. Eu vou tomando uma aguinha. Zero tecnologia, Samara. Não sabe nem mexer no tablet. Eu volto em 2021. E eu aqui com todas as informações. A realidade pra vocês. Sai daí não, hein? A gente já volta. Estamos de volta ao vivo, já tem muita gente participando. Que delícia, né? Ó, Samara e Brito, boa tarde. Seu cabelo tá lindo, Samara. Silvana de Assis, obrigada. Ó, todo de Érica de Senna, arruma a gente. Tô aqui, hoje eu estou cacheada. Lindíssimo. Recebemos um recadinho aqui que eu achei bonitinho. Qual que é? Boa tarde, Sara e Brotinho. Será que não era Britinho? Eu acho que era Britinho e era Samara, só que aí o corretor deve ter colocado a Brotinho. Olha só, tô tão doentinha. É a vovó Severina. Beijo, vovó Severina. Mas eu gostei de Brotinho, vou pôr seu apelido de Brotinho agora. Ai, esse Brotinho precisa muito ser aguado. Olha, solta a primeira foto aí, senão não vai. Ô, gente, deixa eu mostrar aqui, ó. Pode voltar aqui rapidinho, ó. Volta aí. Eu brinquei com vocês, pode voltar aqui em mim. Brinquei com vocês, mas estão aqui todas as informações, ok? Isso, ok. Então vamos lá. Vamos lá. Altas temperaturas. Jeans e t-shirt, eu gosto dessa combinação. Isso, eu acho fantástico também, até porque, por exemplo, se você trabalha com uma proposta com muitos detalhes, por exemplo, jaqueta, uma peça muito, digamos assim, de couro, com bota, eu acho até bacana o strass, mas nós estamos falando num clima como o nosso, né? Muito quente e de toda a região também, porque tá acontecendo, né? As festas de peão e tudo mais e tudo mais em toda a nossa região. Vai ter expor essa tuba, expor pro dente interior paulista inteiro aí arrasando nas festas. Então qual é a ideia? Eu gosto também do básico. Assim, o que faltou, por exemplo, às vezes as pessoas falam... Bom, faltou no sentido, assim, dessa foto, do brilho, mas tem aquela que não curte brilho, né? É, que é mais... Uma calça, por exemplo, com uma abertura dessa, um destroyer, eu acho muito bacana, mais neutra, e ela segue o contexto apostando no cinto, por exemplo, eu acho super bacana. Olha, eu achei uma bela inspiração. Também, você vê que é um básico. E você colocou só um chapéu e já deu uma cara de rodeio. Como outras fotos que nós temos aí também, que dá pra você seguir o mesmo contexto. Então, tá calor, altas temperaturas, ai Samara, eu quero ir de bota, tal, mas eu não quero e de roupa de jaqueta, de franja, de coisas assim. Tem aquela que gosta. Ou jeans e uma t-shirt, não erra. Eu acho fantástico. E se de repente você achar que deve, passa a latejeira, a tesoura, tira a manga, tira a... Verdade, dá uma customizada. Dá uma customizada, que eu acho fantástico também. Legal, adorei. Próxima foto, inspiração aí, pro rodeio nos dias quentes. Sainha jeans, blusinha... Uma sainha de paetê. Ah, é, de paetê. É, uma sainha de paetê, com bota, o bege, tudo ali está combinando, você percebe que é assim. Que é uma peça bem básica, ela está usando uma choker também, que deu todo um efeito, uma peça bem básica, mas que deu o cachê... Que não deixou de usar a bota. Exatamente, que deu o cachê na saia, que é uma saia com brilho e tudo mais. Aí vem a pergunta que eu respondo agora. Você quer que eu responda agora a questão da bota? Pode responder agora. Mas fecha aqui em mim, que eu quero falar no seu vidinho, porque eu acho bem importante essa dica que eu vou dar pra você. Por exemplo, a bota, nós estamos no inverno, a bota, geralmente as pessoas imaginam logo, vamos imaginar no frio. Isso. A nossa região é uma região onde acontece muito festa de peão. Então, por exemplo, um dia ou dois dias, sei lá se você curte bastante, que você passe calor, mas tire proveito da sua bota, não é sempre que você vai usá-la, não é verdade? Então, são essas ocasiões que eu acho fantástica pra você usar a sua bota. Então, não vejo problema nenhum. A parte de cima seja leve, que seja confortável, eu acho ótimo, mas aproveita sim que eu acho fantástico. Isso. Ai, Samara, tá muito calor, não quero ir de bota, mas não tem jeito. Aí eu digo pra você, Samara, fecha em mim aqui, você tem outra peça pra você usar? Então, eu queria falar agora, tem que ser, tem que abusar da bota mesmo, não tem problema. Eu acho não, e a certeza, gente, eu acendo embaixo, é a certeza que você tem que usar. Eu já cansei de ir em festa de peão, chegar lá no camarote e ver mulheres com salto desse tamanho e depois não consegue nem ir embora. Aí o salto enfia lá na terra, na grama. Porque não é um espaço, né, que está preparado praquilo. Então, não é legal realmente. Um coturninho, é legal. Eu acho legal, bacana, tudo faz. Por exemplo, você quer combinar? Combina o coturno com o boné, que eu acho legal, né? Agora vem o lenço também, que você pode usar o chapéu com o lenço, o boné com o lenço e fazer o mix, que assim, você vai estar super in e bacana pro evento. Ah, adorei. Mais uma foto, antes de faturar mais um pouquinho. Ah, ela é uma grande inspiração, nossa boiadeira Ana Castela. Look All Jeans, todo no jeans aí. Eu gosto, até porque assim, você vê que essa tendência do cropped, do corpingo, né, desse corpete curto, está super em alta. E é claro que ela usa peças assim, com brilho, porque tem a ver com a grife dela e tudo mais. Mas você também entende que assim, por exemplo, se você quer aliviar um pouquinho mais do seu look, por que não cortar a calça, fazer um short mais, né, desfiadinho e tudo mais com uma bota, fica super bacana. Então fica fresquinho, porque em cima ela está bem, né, à vontade, a parte de baixo ela está com calça, mas nada impede de você fazer, cortar. Por exemplo, você tem uma calça que você veste, mas tipo, eu cansei dela, corta, faz um short, faz um buraco. E outra, como é uma festa diferente, você pode pegar esse jeans básico e dar a sua cara. Isso, exatamente, faz um buraco, uma abertura. Sabe o que eu vi esses dias? Sabe o que a gente pode fazer um dia? O quê? Eu vi, até uma blogueira fazendo lá, ela comprou vários brincos de franja e ela foi colocando, costurando na roupa. Ficou muito legal, muito legal. E não só o brinco de franja, mas a pérola também eu acho bacana. Eu gosto também. Você pode pegar o brinco. Eu tenho uma amiga que ela, que assim, todas as bijus, né, que ela tem, ela regala. E o estilista, eu vou falar o nome dele, que começa com a letra Gerson Brito. Gerson Brito. Aproveita para customizar e fazer outras ideias. Mas você olha, imagina que é um broche, mas são brincos e propósitos assim, que eu acho fantástico. Boa tarde, Samara. Você fica maravilhosa, cacheada. Obrigada, viu? Toda vez que eu cacheio o cabelo aqui, ó, todo mundo fala. Eu queria ver um dia. É, Carolzita. Obrigada. Carol da Sweeter tá falando que concorda. Eu queria, tá linda. Eu queria ver você, porque você é linda de qualquer jeito. Eu queria ver você um dia careca. Como será que fica? Não, não vai ver. Se Deus quiser, não vai ver, não. Nunca. Não, não. Você não vai raspar o cabelo. Ó, boa tarde, Samara e Brito. Amo, amo, amo o Brito. Uma pessoa luz, elegante. Um lorde. Um lorde, ó. Quem é? É a Lígia de Oswaldo Cruz. Lígia, um beijo na alma, meu amor. Obrigado, seus olhos. Um lorde, gostei. Um gentleman. Ele é um gentleman. Ai, gente, de bondade. Adoro ele. Vocês merecem. Bom, vou fazer mais uma pausa aqui. Tem muito mais pra inspirar você. Você que tá sem ideia, que vai ter aí, vai ter exposto em São José do Rio Preto. Vou tá lá. Rio Preto, né? Eu vou semana que vem. Cidade maravilhosa. Vou tá lá indo pra sua arroz de festa, não perco, né? Ai, se todo arroz for assim, eu quero até cruz, sabia? Bom demais. E daqui a pouquinho também vamos falar sobre atividade física na infância. Tem que começar desde cedo, hein? Isso. Pra não dar problema aqui no coração, hein? Não, mas se eu começar agora, eu ainda estou em tempo. Ainda tá em tempo. Aqui só criança interior, né? Isso, é. Coração não envelhece, Samara. Verdade. Dois minutinhos e a gente já volta, tá? Aguenta aí, aguenta aí. Sai daí, não. Tchau. Galera de Cowboy. Eu deveria ter vindo de chapéu, né? Deveria. Mas quem disse que eu tenho? Aí, eu vou falar pra nossa amiga Cida. Verdade. A Jala. A Jala. É mesmo, Cida. Deveria Cida, um beijo. Nós estamos bebendo o nosso cafezinho, hein? Verdade. Mas eu fui no rodeio e ela me emprestou um chapéu bem bonitão. Mas eu não tenho esse costume, não. Eu usei aquele rosa e eu gostei muito. Lembra do Arraia? É verdade, verdade. É, gostei bacana. Ó, a Luciana tá falando aqui, achei legal, vou compartilhar com você. Ela tá falando que uma coisa que ela nunca mais faz na vida dela é ir pro rodeio de bota branca. Eu já fui também, eu já fiz essa proeza. Não, branca não, mas aquele dia lá do Nayar e Maraíza, lembra que tava meio impulsado ali? Verdade, tinha lama, nossa gente, mas eu já fui de bota branca no rodeio, voltou marrom. Como que ela chama? E nunca mais. Quem? Ela que mandou uma mensagem? Luciana. A Luciana, Luciana, olha, super bem lembrado que realmente eu tiraria fora a bota branca. Muito bem lembrado, não é legal. Boa tarde, Samara e Brito, tô todo dia aqui. Beijos a todos. O Marcelo, não deixou a cidade, Marcelo? De onde você está falando, viu? Coloca a próxima inspiração aí na tela. Festas de peão, rodeios, exposições, shortinho e camisa branca. Acho que não erra nunca, né? É, na verdade, assim, se você imaginar que tem que ter o chapéu, não é obrigado, não é? Mas eu acho uma peça bem básica. Se você começar a eliminar elementos ali, tipo, trocar a bota, tirar o cinto, você vê que é uma peça que dá pra você ir ao shopping. É verdade. Aí você coloca a bota e o cinto, já deu cara de expo. Sim, já deu uma outra cara. Se ela tivesse colocado o chapéu, por exemplo... É legal a gente vir falar isso aqui, porque muitas vezes a mulherada fica assim, ah, eu preciso comprar uma roupa pra ir, eu preciso ter algo temático. Sim, não, você pode aproveitar o que você tem em casa e criar o seu próprio look. Ter elementos que remetam à festa. Exatamente, que agregue no seu visual, por exemplo, pega emprestado o chapéu de um, não é verdade? O cinto da outra e assim, mas o olho, viu, meu amor? É verdade. Deixa eu falar aqui no seu vídeo. Diga, fale. Você não vai querer extrapolar e perder o chapéu da amiga que pegou emprestado. Exato. Tomar cuidado. E uma camisa branca e um shortinho preto, todo mundo tem. Não erra nunca. Todo mundo tem. Verdade, eu acho ótimo. E se você quiser pôr um colete em cima de couro, fantástico também. Porque homem é só colocar uma calça jeans e uma camisa xadrez, tá pronto. Mas olho, cuidado, saiba a ocasião que você tem que usar essa proposta. Exato. Numa festa de peão, por exemplo, eu acho ótimo. Agora, numa festa, algo principal, esquece um pouquinho. É, não tô falando justamente disso. Pra ir pra festa de peão, o homem é colocar uma calça jeans e uma camisa xadrez, tá pronto. Tá ótimo, sim. Exato. Mais uma foto pra gente ver aqui. Todo jeans, inspirado no da Ana Castela. Eu tô vendo que tá muito em alta esses tomara que caia, corpete. Esses corpete, sim. E vem muito, viu? Primavera, verão também tem uma tendência que é assim, o forte. Detalhe, eu não curti muito essa barra. Dobrada? É, dobrada dessa forma, não gostei não. Eu acho que deveria ter apostado isso. Eu gostei do corpete, achei bonito. Eu gostei do corpete, achei bonito. Isso, apostado de uma outra forma. Mas a ideia do corpete, o chapéu, você vê como remete? Verdade. Fica bacana? Eu acho fantástico. Chapéu claro ali, off-white, achei chique também. É, não tem essa regra, né? Você entende que é assim, chega um momento que a mulher quer chamar a atenção. E se de repente quiser pôr um lencinho no pescoço, também não fecha. Adorei, adorei a ideia do lenço. Acho que fica super legal. Sim, super legal. Até na cintura, de repente, se você quer... O look básico, você coloca um lencinho. Cinto não é uma peça barata, a não ser que você compre uma peça em brechó, por exemplo. Mas eu acho muito difícil você achar um cinto com a proposta. Mas pode usar o lenço também, que fica bem bacana. Mais uma foto, deixa eu ver aqui. Vamos falar da mulher plus size? Eu amo a mulher plus size. Ó, uma sainha, uma sainha de couro e uma blusinha que você usa no dia a dia, que você tem no guarda-roupa. Sabe o que eu sinto nessa proposta? Por exemplo, olhando essa foto, eu imagino uma amiga, né, várias amigas, esperando a amiga se trocar pra ir numa festa de peão. E de repente ela sai assim. Aí, só coloca uma bota e tá pronta. Porque ela tinha o que tem em casa, não é? E sem chapéu, usando uma peça super básica e tipo, vamos curtir a boate. E o couro que remete a isso também, né? Sim, vamos curtir a boate, dançar um pouquinho e assim. Porque tem aquelas que não querem se produzir todas, né? O nozinho, gostei também o nozinho aqui na frente. E uma peça em couro, que super remete também a festa de peão. Sim, também a ideia é uma peça curta pro verão super, né? Aí nesse look você colocaria o quê? Uma bota de cano mais alto, uma botinha baixa? Então, eu no caso, por exemplo, pra mim não combina que eu tenho perna peluda, não fica legal. Mas no caso da proposta, eu colocaria uma bota com cano alto. Ah, legal. Que ficaria legal, mas tem que tomar muito cuidado se a pessoa, se a proposta, né? Se a mulher tem perna grossa, não vai ficar legal. Mas eu também colocaria uma bota tradicional, aquela western. Legal, eu gosto também. Última foto, pra gente pegar aqui de inspiração. Ah, e o metalizado. O metalizado veio com tudo, né? Sim, o metalizado também é uma proposta agora pro verão. Continua. Acho super bacana. Um coturno. Aí você vê, você consegue entender que é assim, que é aquele básico do básico, mas o que remete ao fashion, né? Ao atual. É o metalizado que tá super usando. Então, minha amiga, só pra finalizar, olha essa ideia, por exemplo. Aí você também percebe... Colocou a jaquetinha só pra fazer uma foto. Exatamente. Você percebe que é assim, é uma peça que o cinto fez a diferença, o chapéu deu um catia a mais e a bota. Eu acredito que ela já tenha... Você coloca aí a jaquetinha, tira umas fotos, faz da fina, depois você tira e curte a festa. Isso, mas faz tudo isso em casa, porque faz o que você esquece na festa, né? Então, assim, pra finalizar, a dica que eu deixo pra você é a seguinte, use o que você tem em casa, tire proveito do que você tem e faça desse visual algo diferente pra você, tipo, quebra um pouco o costume. Se eu usava dessa forma, por que não apostar de outra forma? Um beijo na alma. Bom final de semana. Te amo, viu? Igual pra vocês. Ótima quinta, ótima quinta pra você, ótima sexta. Amanhã tem um banho de mulher aqui ao vivo, eu te espero. TBT, Jadis e Jadis são um jeito carinhoso, um clássico, né? Eles que vão cantar na Expo Prudente hoje, inclusive. E olha só, eu prometi pra vocês que eu ia trazer aqui a reportagem sobre atividade física na infância, não deu tempo, mas amanhã eu mostro, tá? Beijo, beijo no seu coração, amanhã te espero aqui ao vivo. Jadis e Jadis são em Serra pra nós, ó. De novo um beijo seu muito gostoso, do jeito que você faz é carinhoso. Polícia, eu quero suas mãos em mim. Oh, meu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Oh, meu quero de novo um beijo seu muito gostoso, do jeito que você faz é carinhoso. Polícia, eu quero suas mãos em mim. Oh, meu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Com o meu caminhão. Com o meu caminhão. Pra esquecer ou lembrar. E fico... E fico... E fico... É fico...